Música Nós estamos na Grota do Angico Foi nesse local que, vamos dizer assim, o último refúgio dos cangaceiros Lampião Maria Bonita e mais nove cangaceiros E claro, também foi aqui o local que morreu o Adrião Pedro de Souza Era um volante, morreu aos 3 anos de idade Primeira coisa que esse local, muita gente disse Ah, como o Lampião ficava aqui, mas os cangaceiros, um monte de pedra desse Há 85 anos atrás, se a gente ver as fotos da época A gente vai ver que esse local era bastante aprazível Primeiro, era muita areia, muitas areias, muita areia aqui O Riacho do Angico, que deságua no São Francisco, daqui a uns 3,5 km E era um lugar com uma temperatura muito boa, como a gente está agora Está calor, hoje está fazendo sol, mas não está aquela coisa que é do sertão Abafada Abafada Estava correndo um pouco de água É tanto que faziam poças d'água E quando o Amoroso foi buscar água lá no Poço do Tamanduá, porque é onde juntava mais água Aqui não tinha como você coletar água Se fosse para coletar água aqui, eles tinham coletado Aqui também tinha trânsito, eles ficavam passando, né? Então o Poço do Tamanduá tem uma água melhor Que fica ali embaixo, a uns 70, 80 metros daqui Ele chega aqui e permanece aqui O Lampião precisava de mantimentos Coube a Pedro Rodrigues Rosa, Pedro de Cândido, comprar esses mantimentos na quarta-feira Dia de feira, lá em Piranha, dia 27 de julho de 38 Pedro foi comprar esses mantimentos Todo mundo sabia que Pedro era coiteiro de Lampião Era o protetor do esconderijo, aquela pessoa que dava informação e tinha o nome de coiteiro Porque o local que os cangaceiros ficavam se chamavam de coito Daí a denominação coiteiro E ele chegou lá e começou a fazer algumas compras Mas um volume grande para ele Porque tinha ele, a filha e um filho recém-nascido Estava de resguardo E o doutor João, ele morreu tem dois anos E ele foi superintendente da Polícia Federal em cinco estados Foi policial federal de carreira, enfim E fez a investigação E fez a investigação da morte do padre Então o filho dele, depois já na Polícia Federal Investigou se foi realmente um acidente Ele tinha na cabeça dele que tinham mandado matar o pai dele Uma queima de arquivo Uma queima de arquivo Tinha tudo para ser Mas não foi, foi um acidente mesmo Pedro vai, começa a comprar os mantimentos Mas um compadre dele, chamado João Almeida Santos O João Almeida Santos, conhecido como Joca Bernardo Além de compadre, ele era casado com a irmã da esposa de Pedro Então eles eram concunhados Joca, ele era esporadicamente coiteiro do Corisco E não ganhava lá essas coisas do Corisco Como o Pedro ganhava dinheiro do campeão E aí ele, movido por esse sentimento, vai lá E era uma pessoa muito dada ao fuxico, à fofoca Ao disse-me-disse, à conversinha Ele vai e delata Pedro para o sargento Aniceto Rodrigues Que era, no momento, o único oficial presente lá em Piranhas Tem aqui uma juventude Na época, Piranhas não tinha a energia elétrica Ah, não tinha não Energia elétrica A energia era a gás, né Quando tinha Quando tinha E tinha até uma certa hora Depois desligava tudo E aí tinha uns dias para ter essa energia Não era todo dia que tinha energia Então havia uma neblina muito forte aqui Cobrindo tudo isso E aí, é nesse momento que o Antônio se levanta Pede o amoroso para buscar água lá no poço do Tamanduá Para fazer o café e depois eles irem embora Só que não ocorreu isso Ocorreu que o primeiro tiro seria dado por João Bezerra Provavelmente estaria ali onde está aquele grupo E não acontece dessa forma O primeiro tiro é dado pelo abdômen Em cima do amoroso O amoroso não morre aqui E começa o tiroteio Nesse tiroteio Lampião é um dos primeiros a morrer Ainda tira Subindo o exame de balística Tem um vídeo muito legal Trabalho feito no canal da Alderbal Nogueira Com o Victor Portela O João Paulo O João Marcos O João Marcos de Cavalho Eu também participei E a gente E o Victor, que é um perito Fez todo esse trabalho Nós fizemos um trabalho histórico O Aderbal, o João Marcos e eu E ele fez o trabalho de perito Então começa o tiroteio O primeiro tiro não mata Lampião É tanto que O homem que vai Acabar com o Lampião mesmo Panta José Panta de Godói Quando ele mata Lampião Ele diz Matei o cangaceiro Ele não sabe nem o que é Lampião Dá um tiro na cabeça E ele diz que ele fica estribuchando aqui Fica estribuchando Quando eles se aproximam Porque quando começa o tiroteio Alguns volantes começam a se aproximarem Vão para cima Como dizia A gente partiu para cima E aí Lampião Ele morre com o tiro na cabeça Ele não morre com esse tiro Que é dado aqui Então um grande questionamento Recentemente foi Do livro Apagando Lampião De Frederico Que o soldado Sandes Diz que provavelmente Foi ele que matou Talvez tenha sido até ele Que deu esse tiro Que Lampião caiu Tem um punhal Talvez tenha sido ele Mas quem deu tiro De misericórdia Na cabeça de Lampião Foi Panta de Godói Assim quem como ajudou A cortar a cabeça de Maria Foi Panta de Godói também A gente gravou um depoimento De um médico legista E quando ele foi contar Quando a pessoa leva um tiro Nos mesmos locais Que Lampião levou Ele faz os mesmos movimentos Que o Panta contou Ele explica cientificamente O que acontece com o pulmão E o coração E que a pessoa fica tendo espasmos Já nos estertores da morte E é exatamente como o Panta Diz que encontrou Lampião Na hora que chegou Igual e não sabia Que era Lampião Era o cangaceiro Para ele era o cangaceiro Ele não sabia Que era Lampião Eu me inspirei Me inspirei no seu canal No seu vídeo Aquele ali Para quando Naquele filme que me matam Eu estou no estertor também A questão desse tiraí Era só questão de tempo Mas ele morreu É Eu morri com o tempo Era fatal para ele Panta de Godói Só fez acelerar o processo Acelerou o processo O médico disse Que ele ia morrer Em questão de minutos Só de horas Talvez mais ia morrer Ia Porque Pela situação De onde o tiro pegou Estão mortos Onze cangaceiros Com o volante Que é o Adrião Pedro de Souza As cabeças São todas cortadas aqui O Sandes Que era Coiteiro de Lampião E que passa a ser Volante É que vai ajudar A identificar Algumas cabeças Segue por essa trilha E lá em Piranhas Quando chega em Piranhas Interessante é isso Quando chega em Piranhas Havia uma suspeita De que teve Algum confronto Entre cangaceiro e policial Mas ninguém tinha certeza Quando as canoas Chegam no porto de Piranhas Há um caldeirão De emoções Muita gente com medo Muita gente feliz Muita gente aliviada Porque as cabeças Estavam ali Teve gente que fez Até festa E teve gente Que foi pra casa Se trancou Com medo Porque eles Diziam Olha Vai os cangaceiros O restante Vai invadir Piranhas E vai acabar com todo mundo E a polícia Não vai dar conta Então quando as cabeças Chegaram lá no porto E foram levadas Pra casa Do tenente João Bezerra Que ficava vizinho A prefeitura E depois foram Arrumadas Pelo Soldado Josias Valão E foi tirada Uma foto Com o Joãozinho Retratista E foi o Joãozinho Retratista Que disse Olha Coloca essa cabeça aqui Coloca essa aqui Coloca a máquina aqui Foi ele Que foi dizendo Esse Joãozinho Retratista Ele tirava fotos Dia de feira Casamentos Funerais Porque era comum Principalmente aqui no sertão Tirar foto de morto Tem muita foto Da década de 20 E 30 E 40 De morto O cara tá lá no caixão E a família ao redor Até a década de 80 No Ceará Ainda era comum Aqui foi até E os corpos Os corpos Veja só O grande mistério Os corpos ficaram aqui Alguns Pelo menos dois corpos Foram retirados daqui Do leito do Rio Há uma pesquisa Que foi provocada Por a gente Em 2013 A Universidade Federal De Segipe Ao professor Doutor Leandro Duran E ao professor Doutor Paulo Bava Departamento de Arqueologia E eles introduziram Uma disciplina Chamada Arqueologia Do Cangaço Eles começaram Lá na Casa Velha Do Angico Estão escavando lá Pararam porque veio a pandemia E agora eles devem retomar Dois desses A gente sabe que tá por aqui Porque eles ficaram no alto Certo Precisa Que tem muita Preservar Tem muita gente Vem aqui Fazer uma Peseu do pesquisa Vem escavar Que hoje tá proibido Hoje a gente tá com uma parceria Com a Polícia Militar De Segipe Com o grupamento De Caatinga Camarada que vem aqui Sem autorização Ele vai saber o que é bom pra tosse Porque muita gente vem pra cá Sem nenhum preparo científico Nós estamos aí com a universidade A universidade fazendo um trabalho belíssimo Só o Antônio Jacó Que não aceitou essa ordem Ele pegou As mãos de Luiz Pedro De quinta-feira Cortou as mãos Colocou no embornal Cheio de farinha E aí colocou Essas mãos dentro Quando chegou lá Em Piranhas Por trás da igreja Nossa Senhora da Saúde Ele tirou os anéis E Enterrou as mãos Atrás da igreja Nossa Senhora da Saúde E quem o ajudou Foi o soldado Josias Valão Que a gente conheceu A Derbal conheceu Faleceu em 2005 Foi o mesmo Que arrumou as cabeças lá Então Boa parte do espólio Daqui Que estava De Lampião Ficou na mão Do Tenente Ombeserra Para fazer a partilha Na pedra Inclusive com as pessoas Com lance Com os corpos Por trefatos Eu queria saber Se foi aqui Ou se foi mais para cima Ou mais para lá Lembrando que a Inedina A gente vai lá Ela não morreu Subindo aqui A gente vai lá Daqui a pouco Ela morreu subindo aqui Na rota de fuga Na rota de fuga Então Alguns cangaceiros Eles não morreram Todos aqui Morreram Quando estavam fugindo Então aqueles dois corpos Possivelmente Que a gente vê Em uma daquelas fotos Não é aqui Isso foi um trabalho Que Quem chamou a atenção Foi o Frederico Pernambu Candimelo Uma vez ele esteve aqui O Fred E a gente estava conversando E vendo a foto Aí depois Sabino Bassetti Que tem um livro maravilhoso Saudoso também Aí o Bassetti Veio aqui E a gente Toda vez Conversava com o Frederico Conversava com o Bassetti E a gente Acabou fazendo um trabalho De pegar fotografias Eu peguei várias épocas Do ano No verão Um pouco mais Tal assim Um pouco mais fechado E não é aqui Porque se você pega O ângulo da foto Aqui assim Não tem essas pedras Segundo Lá é mais aberto Como É o canto de lá Então Aquelas fotos Podem ter sido tiradas Em dois momentos Uma Lá em cima E outra aqui Porque a outra Realmente está aqui Aparece essa furna Mas tem uma Que não aparece Nada dessas pedras aqui Então Aquela foto Possivelmente São fotos diferentes Dentro da grota Mas em locais Diferentes da grota Ali é que ficava Quinta-feira É Ali é onde eles Também guardavam As coisas que Digamos Não podiam molhar Eles botavam Tudo ali dentro E todo mundo Em conjunto Ficava lá E o quinta-feira Era o cancáceiro Mais velho Era o mais velho Exatamente Padaria hoje O prédio É um O prédio É de uma sobrinha Neta dele E hoje é uma loja Mas quando Não se não Comércio Comprar Para abrir uma padaria Lá Foi o pão Ó Zé Baiano Lá em Alagadiço Ele deu dinheiro Para o tio Do Antônio Porfírio Fazer uma padaria Para fornecer pão Para ele Zé Baiano E o bando Para você ver Com esse povo Tinha dinheiro Dinheiro de passagem De furto De roubo De sequestro Ele fez uma padaria O cara enricou também Para fornecer Pão para os cangaceiros E ao mesmo tempo Vender para outras pessoas Também Mas feita Com dinheiro de cangaço Agora a máquina A coisa lá Ainda existe Só que está Em outra padaria Quando os policiais Foram na casa dele A primeira vez Já na noite De 27 Ele disse Olha eu não vou Diga ao tenente Que eu não vou lá Porque eu estou Com minha esposa De resguardo Não vou Aí os soldados Voltaram Para a fazenda Remanso E disseram lá O tenente Mas o aspirante Olha o homem Disse que não vem não Está com a mulher De resguardo Tem os primos dele Lá de Santa Abreja Esse resguardo É do rapaz Que ele falou Que virou delegado Que virou delegado O João Que faleceu Há dois anos E aí Voltam Pedro aí Nesse caso Já podia ter pego A esposa E ter fugido Mas ele Tinha uma certa Confiança No tenente Vamos dizer Confiança Vamos Por esse lado E aí Voltam Para ele E diz Olha Pedro O tenente Diz que Você tem que ir lá Mas o aspirante Está certo Eu vou Mas não vou de barco Eu vou a pé E ele seguiu a pé Inclusive Até com o compadre dele Que era Policial E seu Elias Veio no barco E os dois Vieram conversando Ele poderia ter fugido Também E não fugiu Ele acreditou Que não ia acontecer Absolutamente Nada com ele E aí aconteceu Você disse Lembra quando Tinha te perguntado Que Se a Maria Bonita era Novada E você disse Que ela Não matou ninguém Sim Então por que mataram ela Ela estava com Lampião Aí ela teve que pagar Com a pessoa errada Há muito tempo Há oito anos Que ela estava com a pessoa errada Ela não se conforma Porque não prenderam O bando e Lampião Porque não tem prendido E não matado A Maria Bonita Poderia ter Inclusive prendido Que ela dá um Isso que ela perguntou É o que a professora Luit Gard diz É uma coisa bem certa Você já viu Negócio Mãos ao alto Se rende Isso é coisa de filme Você já viu a polícia Chegar no canto E dizer isso Vocês acham que ele ia Chegar aqui Ei Lampião Mãos ao alto Se rende Vocês acham que eles Iam se render Não ia E a polícia Quando chegava Era matar ou morrer Não tinha meio termo E mesmo quando eles Estavam feridos Eles sangravam Eram raros Os cangaceiros Que iam presos Porque eram sangrados Porque eles queriam O butim Do que os cangaceiros Tinha Aí muita gente recrimina Ah tão ladrões Quanto os cangaceiros Mas numa guerra O espólio de guerra Isso é em qualquer guerra A gente achando certo Ou errado É o que acontece Infelizmente Né Então teve muito soldado Que entrou Pra ser Pra carreira militar Ou ser contratado Que o sonho Era matar um cangaceiro E ficar com o cangaceiro Tinha Porque o que ele conseguia Num cangaceiro Era um ano de trabalho dele Então isso é uma realidade Eles se aproximaram Eles se aproximaram Achando que aqui Tinha uns 70 cangaceiros É Eles não sabiam E quando eles vão Chegando aí O Durval ainda diz O comandante perguntou Lampião tá mesmo aí As palavras dele Ele diz assim Tá E se prepare Que o negócio aí é duro É Lampião Porque quando os volantes Iam brigar com Lampião Era raro o volante que ia Geralmente o Lampião Pra ali Eles iam pra lá Porque Lampião Era pesado o negócio Então tava com medo Tava todo mundo com medo Ah Que é sempre falado aqui Que é sempre falado Que ninguém escutava nada Chegou o grupo ali em cima Ninguém escutou Só quando eles começaram a falar ali Exatamente Percebi isso É a próxima Mas o Panda Se eu não me engano Ele falou que Eles não queriam Que matassem a Maria Bonita O Panda Foi ele que matou Eu disse Qual foi o seu sentimento Ele disse Nenhum Era como matar um bode Um animal Qualquer coisa Como nós temos aqui Um padre Porque padre Sempre padre Nunca vai deixar de ser padre Certo Então é o seguinte A Paula Tem uma curiosidade A fazê-lo Lampião Gostava de rezar? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto